Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano da Autodidatas Academy, eu sou um treinador de estudos. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar três lugares que você vai encontrar músicas para ouvir durante o estudo. Eu tenho uma música para quando você precisar ficar extremamente focado dentro dos estudos, você está consumindo o material, ok? Eu tenho um outro tipo de canal para você pegar músicas para quando você estiver fazendo lista de exercícios. E eu tenho um outro tipo de canal para você achar músicas, eu gosto de falar que essas músicas são boas para revisão, mas de vez em quando eu gosto também de usá-las para outras coisas, esse é o terceiro tipo de música. Maravilha? Gostou dessa ideia? Gosta de ouvir músicas enquanto você está estudando? Coloca aqui nos comentários. Então vem aqui para a minha tela que eu vou te mostrar o primeiro canal. Então existe um momento durante os estudos que é aquele momento quando você está tentando entender o material, você está lá consumindo um vídeo ou um texto, um livro, você está tentando realmente se concentrar. E é um problema porque o passarinho tocou lá, você olhou sem querer querendo. Alguém falou o seu nome ali, você olhou também. Alguém começou a conversar, o seu ouvido tenta capturar e entender o que está acontecendo lá fora. Então para evitar isso, é interessante você pegar uma coisa que desaparece com o ruído, ok? Noise Reduction, o nome disso. Existem alguns aplicativos que ajudam com isso, que eu posso trazer para vocês no futuro, mas aqui eu vou colocar realmente músicas. Eu tenho alguns canais no YouTube que eu sigo e que são bem interessantes para resolver esse problema. O primeiro é esse que você está vendo, Quiet Quest Study Music, ok? Esse canal aqui eu não sei se vai ter algum problema se eu colocar alguma música ali para rodar aqui, mas presta atenção, essa daqui eu tenho ouvido quase todos os dias e você vê que são 3 horas, e minha sessão de estudo de 2 horas eu já consigo capturar boa parte dela com esse Deep Focus aqui. Ouvi um pouquinho dela. Você vê, ela é bem calma, mas ela não é repetitiva. Ela vai trocando assim de tons, mas mantendo aquele nível tipo um nível zen. Tem um que eu gosto bastante, que tem uma pessoa rodando um negócio assim de budismo, muito interessante, aquele som faz você entrar quase num transe durante os estudos. Você fica, entendeu? Você fica super calmo. Então eu recomendo esse tipo de música aqui para quando você estiver consumindo o material. Você está lendo o livro, está assistindo a aula. E se você perceber, não tem letra nenhuma. Você pode abaixar esse som aqui e consumir a sua videoaula como se isso aqui fosse a música de fundo do vídeo. Bom, vamos para aqui, para o nosso vídeo número 2, o tipo 2 de música. Para quando você estiver revisando o material. Olha, revisar é uma das coisas que os estudantes correm. Os estudantes normais, eles detestam revisar o conteúdo. Eles adoram a sensação que tem de competência, é uma ilusão, mas eles adoram a sensação de consumir informação, porque tem aquela sensação assim, pô, estou aprendendo, estou aprendendo, estou avançando. Mas não está por nenhum, o que está acontecendo quando você só consome, só consome, só consome, é uma ilusão de competência. Eu já falei isso sobre outros vídeos, mas a ideia aqui é que o conteúdo que você está consumindo faz sentido para você naquele momento, mas daqui a uma semana não faz mais. O conteúdo meio que está quente agora, mas esfria em um mês. Você não está preparado para fazer uma prova se você só consome e entende o conteúdo. Entender é uma das primeiras fases do aprendizado. Não é a última, não é a metade. É uma das fases e é uma das primeiras. O segundo tipo de música que eu recomendo que você assista é uma música mais elétrica, mais energizante, para que te dê energia durante o processo de revisão. Olha só, eu tenho um canal aqui do Evan Carmichael Productivity Music, ok? E esse canal aqui é muito legal porque não tem as músicas que a gente gosta, todas aquelas músicas pops que você ouve numa balada e coisas assim, Então, ele meio que tira a voz e só coloca o som, ok? Então, olha só, essa daqui que eu ouvi quase toda. Deixa eu colocar ela para você. Ó, entendeu? É só a vibe, é só um instrumento. Tá me entendendo? Isso daqui vai trocando, porque é uma música, cada música tem uns 3 minutos. Então, ela vai trocando, vai trocando. Então, mantém você, não fica distraído. Sei lá, tô aqui revisando e comecei a viajar na maionese. Aí, vai lá e troca de música, troca o instrumento. E aí, você... Ah, viajei. Deixa eu voltar aqui. Então, é muito boa para manter a concentração, a energia e o foco durante as suas revisões. Então, todos os canais vão estar aqui na descrição para você ir lá acessar e colocar nos seus favoritos. O terceiro tipo de música é um tipo de música que eu gosto de usar para, por exemplo, fazer exercícios, ok? Hoje em dia, eu não faço bastante exercício. A maioria das coisas, o exercício que eu faço, em aspas, é a revisão do meu Anki, ok? Basicamente é isso. Mas, eu gosto de colocar um low-fi para tocar no fundo, que é uma mistura. É quase uma coisa energizante, mas também é uma coisa mais jazz, né? Uma coisa mais relaxante. Então, você consegue se energizar e relaxar ao mesmo tempo. Então, é uma coisa que é muito legal de ouvir. E eu gosto de ouvir quando eu estou trabalhando, quando eu estou estudando, quando eu estou tomando banho. Eu gosto de ouvir em tudo quanto é canto. Eu queria colocar aquelas caixas na minha casa e deixar tocando 24 horas esse som. O canal principal e que eu recomendo que você assista e talvez você já conheça é o Chill Cow. Chill Cow, Chill Cow, ok? Tem sempre essas músicas rodando aqui em 24 horas. Eu vou colocar um aqui que eu ouvi um tempo atrás. Deixa eu... Aqui. Essa daqui, ó. Tá vendo? 2 AM Steady Session. Low-Fi Hip Hop Chill Beats. Essas músicas são interessantes, cara. Porque você coloca essa música para rodar e se ela é boa, se ela meio que faz você se concentrar, você salva ela e você ouve sempre. De novo, de novo, de novo. Você tem aqui, ó. Salvar. Você provavelmente sabe disso. Você salva aqui, ó. Eu tenho 300 playlists, mas você salva na playlist de músicas e acabou. Vamos ouvir um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Isso é muito relaxante. Se você joga online, isso aqui também é incrível. Se bem que eu jogo um jogo só online e eu tô gostando bastante desse tipo de música aqui para jogar. Me manter bem mais concentrado. Mas eu tô jogando uma vez por semana, então não é nem um hábito ou algo do tipo. Vou colocar mais 10 segundinhos. Tá vendo? Então, ó, é igual você copia a menina do vídeo, coloca lá o seu earphone, o seu fone de ouvido, porque isso daqui te mantém concentrado, focado e te mantém fora da distração, que é o melhor dos mundos, entendeu? Então, estudante, esse aqui é um quadro que eu tô iniciando agora, toda quinta-feira, eu vou fazer um vídeo recomendando para você alguma coisa. Então, o quadro de recomendações autodidatas, ok? Então, se você quiser dar o seu próximo passo e aprender realmente de forma acelerada, você pode pegar o seu acesso gratuito ao curso 11 Estratégias Avançadas de Estudos. É um curso que eu preparei para explicar, para mostrar para você que existem 11 Estratégias que se você utilizar, se você estudar elas aprofundado, se você aplicar as coisas, as estratégias, você vai conseguir aprender de maneira muito mais eficaz, beleza? Então, eu falo lá que não é só entender, tem outras coisas, tem a curva do esquecimento e blá blá blá, muito mais coisas, só para trazer essa consciência das estratégias. Porque estudante, pode parecer que dá mais trabalho ser mais estratégico, mas no final das contas, o que você vai aprender sendo um estudante estratégico é que você não precisa ficar tanto tempo reestudando. E sabe de uma coisa, o que é pior? É que o estudante reestuda e nem percebe, ele está perdendo horas e horas e horas revendo o conteúdo que ele já estudou meses atrás e ele acha que isso é normal, que é bom estudar agora e esquecer, depois estudar de novo e esquecer e estudar de novo, está me entendendo? Então, isso é um problema, acontece com quem estuda matemática, acontece com quem estuda inglês e várias outras matérias. Então, vai lá, tem essa enxurrada de técnicas jogadas aí na sua cabeça e começa a aplicar tudo isso. Maravilha! Se você quiser me ajuda para resolver os seus problemas especificamente, eu tenho um plano específico para cada aluno meu, você pode vir em uma sessão, em uma aula de mentoria comigo, é só entrar em contato lá no WhatsApp e a gente conversa. E marcamos uma hora com você, eu marco uma hora com você e aí a gente vê qual que é exatamente o seu problema, o que a gente pode fazer, o que você pode aplicar para melhorar e aí a gente traça um plano de sete dias para você aplicar e ver a mudança acontecendo. Por esse vídeo é isso, coloque aí nos comentários o que você ouve durante os seus estudos, se você quiser saber um outro tópico que gostaria que eu gravasse um vídeo explicando mais sobre ele, coloca aqui na descrição também e só comente assim, poxa, eu gosto de ouvir músicas durante os meus estudos, para mim saber que você chegou até aqui, que você viu e tudo mais, faz isso para mim. Por esse vídeo é isso, continue estudando e aprendendo, eu vejo você no próximo vídeo, fui!